Se você colocar globosfera, trocando o G pelo B, ao invés de falar blogosfera, falar globosfera, você vai encontrar essa publicação aqui, ó. Verdades inconvenientes, duplo expresso em escancara a pinça, operação em pinça, pig versus globosfera. E aí aqui você vai encontrar os prints, né, de quando o DCM combinou uma publicação com o site, o antagonista, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o print, ó. Saiu no antagonista, ó, exclusivo. Polícia Federal foi à Suíça para garantir integridade do sistema do Debrecht. Publicado em 13 de fevereiro de 2018, a uma e meia da tarde. Saiu, já com comentário, já com comentário do DCM, a uma e vinte e oito, a uma e vinte e oito da tarde. Então, ser criticado por pessoal que combina publicação com o antagonista, né, que recebe dinheiro aí de George Soros e o caramba, pra gente elogio, é algo laudatório. Da mesma forma, deixa eu ver se tem aqui a questão da compra de audiência. Não, nesse ainda não, mas a compra de audiência é fácil. É só você colocar por que 247 compra audiência, seja no Duplo Expresso, seja lá no nosso canal no YouTube, que você vai encontrar esse vídeo, né. Então, esse pessoal que tá nos criticando quer dizer que a gente tá fazendo o nosso trabalho direito, né. O pessoal que tá trabalhando para o outro lado. Não sabemos suas razões, mas quero falar o seguinte. Se vocês quiserem ver o grampo do Leonardo Atushi com o Naginarras e o... Ele que ainda é editorialista da Isto É. Isso ele não comenta lá, né, que ele segue sendo editorialista da revista Isto É. Pois é, ele segue sendo. Mas se você, como eu falei aqui, se você der uma busca, eu vou botar, ó, e colocar... Vamos lá no campo de busca, colocar, ó. Atushi, 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 Atushi Narras, né, do Naginarras. É com a H, Narras, ó. Atushi Narras. Você só vai encontrar um grampo. E tem vários, tem vários. Esse segundo link aqui é o Maurição Almeida, que fez um recorte de uma oportunidade no programa, que a gente comentou sobre isso, mas é o mesmo daqui de cima de 3 minutos e meio. Mas tem muito mais do que isso. Então, você vê que o algoritmo, né, ele deve ter feito algum acordo com o YouTube para esconder o restante, só aparece um que é mais light. Mas é muito fácil, olha, é só você ir a duploexpresso.com e a gente tem tudo isso baixado, então não adianta... Não adianta... Não adianta mandar apagar, porque a gente sobe, se for o caso, para o VK para não ser derrubado. Mas nessa postagem aqui, ó, alerta, golpe, ordena, abate o duploexpresso via pena alugada de infiltrados, publicado em 24 de agosto de 2018. Olha só, dá um Ctrl F, era daqui que estava vazando o áudio, gente, aquela outra, né, porque ele abre automaticamente essa janela do YouTube, ó. Se você der um Ctrl F e colocar abraço, você vai achar aqui, ó, todos os grampos do Leonardo Atoschi com Naginarras, Daniel Dantas, etc, etc. São minutos e minutos falando. Mas eu vou colocar esse mais famoso aí, para você ouvir, porque até é oportuno a gente ver, porque ele, na verdade, dá dica para o Naginarras de como pegar e ferrar alguém que a gente perdeu recentemente, que é o Paulo Henrique Amorim, e também o Mino Carta. Ele dando a dica, esse que agora é convertido, que estava aí de uma maneira falsa, né, fazendo, dando pêsames pela perda do Paulo Henrique Amorim, com lágrimas de procuradil, e, na verdade, estourou uma champanhe, porque eram inimigos, né, o Paulo Henrique Amorim sempre denunciou que o Brasil 247 era do Daniel Dantas. Então, aquelas lamentações lá não enganam ninguém, né, ou pelo menos ninguém que tem conhecimento da verdade. Vamos ouvir aqui esse, né, essa fala tão dignificante de quem, pelo que eu ouvi aí da Thais Moya, nos criticou ontem, junto com o DCM. Vamos lá. Vai silêncio nisso? Será que nós vamos atrás? É, sem som disso. Bagi! Ah, tá legal. Vamos lá, já vai começar agora. Alô. Bagi! Alô, fala. Bagi, Leonardo, dá para falar um minutinho? Dá. Não, só para te falar o seguinte, estão ouvindo as suas notícias lá na Itália? É, procura o Daniel me pôr nesse negócio, porra. Não é eles que estão lá na Itália, é ele ou de igreja só fazendo a sua campanha. Não, não é ele não, não. Isso é coisa de Paulo Galpino, isso aí é aquela turma lá. Isso aí é o seguinte, o que está acontecendo, Aláge? Como o pessoal da... Você acha que o Diogo não está alinhado com o Daniel? Diogo é o Diogo Mainardi, você vê. Você vê como tudo é um grupinho. Você vê lá o DCM combina a publicação com o Diogo Mainardi, também era aliado aí e entrava nos papos junto com o Leonardo Atucci quando ele atuava como lobista na imprensa, fazendo o marketing, fazendo o como chama isso, o spin comunicacional para Najinarras e Daniel Dantes. Vai, continuando. Olha só, gente, essa loucura. O Diogo Mainardi. Ah. O que está acontecendo é o seguinte, a mídia não tem como voltar atrás e admitir que errou nessa história de telecomitária e tal, naquela coisa toda. Por que estão dizendo que eu corrompi a comissão de ciência? Eu nunca corrompi ninguém, rapaz, né? É loucura. Eu acho... Esse minocarta, eu vou mandar processar ele já, hoje. Mas você devia fazer isso. Você devia fazer isso com urgência, pelo seguinte. Porque eles querem fazer a bomba cair no teu colo. Não tem nada a ver. Porque a história... Assim, quem corrompeu foi a turma do Carmelo, né? Que fez o trabalho justo, que você sabe muito bem, que você sabe muito bem, como é que a coisa funcionava ali. Então, porra, honestamente, que os caras que eles se contrataram, o Demar, que contrataram o tal do Marcelo Ives, esse pessoal todo. Agora, eu acho que eu devia se mexer aí, porque senão eles vão tentar... Assim, como eles não podem... Como todo... Por que eu acho que é o Corrompi que eles vêm provar, porra? Não, meu... Por exemplo, mas como toda essa turma tá... Como é que eu diria? Quer dizer, como é que... Veja tá comprometida nessa história. A Folha tá comprometida. Hoje, inclusive, a Elvira Lobato, da Folha, ligou pro... Ligou pro Portões, pro Daniel, né? Ah. Querendo... Querendo... Ah, assim... Ok. Não, ela... Eu não sei nem se ela... Assim, ela queria falar com ele. O Daniel, que vocês estão ouvindo, obviamente, é o Daniel Dantas, né? Que o Paulo Henrique Amorim sempre disse que era o chefe, verdadeiro chefe do Leonardo Atucci e que seria o dono do Brasil 247. Então, você vê que ele tá em entendimentos aí com o Daniel, ele vai falar que ligou e o Nasnarras também vai dizer que tentou ligar. Olha aí, continua. Ele. Ela ligou, ele não atendeu, parece. Isso, ele não atendeu, tá? Mas ela veio com uma conversinha mole, que queria entender o que que tá acontecendo. Qualquer pessoa com dois neurônios, entende-se, de que esse anônimo foi preso... Porque, porra, porque veio pra cá e montou a tal da Operação Chacal, entendeu? Sei. Agora... Eu acho que a própria foi quem entrar nesse ponto da carotinha, que é só não. Mas o que que eu tenho a ver? Eu sempre trabalhei pra fazer o acordo entre os dois. Eu sei, eu sei, mas eu sei, eu sei. Mas como eles não podem dizer que a Operação Chacal foi comprada, porque aí deixaria toda a imprensa mal na história, eles vão tentar distorcer e botar no teu colo, entendeu? Eles vão botar no meu colo, porque eles tentam, eles vão ver o que vai acontecer. Pois é, mas eu acho que você devia fazer isso rápido. Mas o que que eu vou fazer? O que que você quer que eu faça? Não, eu acho que tem que começar a se mexer com essa turma de Minucarta, Paulo Henrique e Amorim. É isso aí, você vê aí a lágrima de Crocodilo. Ele dizendo que o Naginars, conhecido financista bandido, que quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro nos anos 80 com um golpe financeiro, e foi condenado por isso, e continua participando de golpes aí, associado ao próprio Daniel Dantas, que também é um bandido, ele falando para eles dois, para o Naginars ir para cima, acionar os seus meios jurídicos e de repente comprar juiz aí e tal, não sei como essas pessoas operam, para ir para cima, a gente sabe como os processos, o pessoal processava por ter direito o Paulo Henrique Amorim. Então vamos ouvir aqui de novo o que que o Testa de Ferro, segundo o Paulo Henrique Amorim, do Daniel Dantas 247, pede ao financista bandido Naginars. Mas olha, como de novo. O que você tem com essa turma de Minucata, Paulo Henrique Amorim, filhos da puta de outra imagem? Vou processar, vou processar todos. É a única coisa que eu posso fazer. Pois é, porque realmente o negócio está esquisito. Você andou conversando por lá, chegou a ver essas coisas? Não, agora que eu falei com ele, hoje, mas sabia que ele está achando um absurdo esse negócio. O Daniel Dantas. Mas tudo bem, vamos lá. Esse negócio é uma loucura. Eu vou levantar a informação disso aí e vou te ligar. A bola e passa, tchau. Ó, vai levantar a informação e passar para o Naginars. Um abraço. Ah, não. É, então. Esse é apenas um. É apenas um dos que tem.